E vamos dizer, foi então onde você tava? Me conta desse John doido aí. Do John? O John também foi em outro site. Me dá. Aí, aí a Jaqueline já falou, bom, esse negócio de site funciona. Arrumei o dia. Quem sabe eu não dou sorte e arrumo o outro também. Aí só que dessa vez foi você. Ou foi tua esposa, ou tua esposa, desculpa, tua filha que montou. Dessa vez, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu não saio de casa, não tenho pra alugar nenhum. Aí eu criei um perfil no site e paguei por um mês. Qual que era isso? Pode dar um nome aqui, filha. É o Tinder. É o Alzheimer. Não, não é o Tinder. Eu não gosto do... Como, como é que vai? Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer. 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 Sim. Aí eu fui criando o perfil e já conheci o John de primeira. Não deu nem tempo de se dar namorado, o John já apareceu rapidinho. Foi, a gente começou a conversar e ele morava aqui no Jacksonville. Aí a gente conversava com o telefone, aí ele falava, me liga. Aí eu, ah, John... Mas qual que era o chaveco do John? O Jim, a gente sabe, o Jim era bom de conversa. E o John, o que que ele... O John, ele... Ele era mais um amigo do que um namorado, sabe? Aí ele falava, me liga, eu não gosto de conversar por site, por mensagem de texto. Me liga, ah, mas eu não tenho um bom inglês nem inglês, pode me ligar. Aí eu ligava e falava com ele horas e horas, tipo uma espécie de conselheira, aquela pessoa, sabe, que transmite paz. O John é bem mais velho que você ou não? É, ele é bem mais velho, oito anos que eu. Oito anos. E aí, qual que era a história do John? Conta pra nós. Por que ele tava solteiro? Ah, ele viveu, ele casou e divorciou, ele deu um casamento de 21 anos que a mulher... Não deu certo, ele continuou gostando, mas a outra parte não gostava e pediu o divórcio. E ele era brancão, moreno, negão? O John é branco, ele parece, eu chamo ele de Santa Claus, ele parece Papai Noel. Ah, então ele é motoqueiro também. Não, não, ele não é motoqueiro não. Ele tem um barbão? Não, a barbinha dele é bem paradinha. Ah. Ele não tem barbinha. Nossa, Deus do livro, eu não queria nem saber de motoqueiro, que eu pavou. Eu falei logo pra ele. Ele tem moto, mas a moto dele é na garagem, ele não usa moto. Aquelas motos grandes. Não, o John, ele é uma pessoa bem calma, bem pacata. É... E como que não? Dá conta, aí conversando com o John, você contou a história dele, ele contou... Falei, agora viúva aí, a situação com o meu marido tinha moído, aí ele começou a ficar, meu amigo. Aí ele ia pra... Ele ia... Eu trabalhava em Guenzio, porque, na verdade, quando o meu marido morreu, a nossa casa era em Bronson, uma hora de Alcala, uma cidadezinha fazenda. E eu trabalhava em Guenzio, que era 30 minutos também dessa cidade. Então, o John saiu, ele já conviu pra ir pra Guenzio, só pra gente almoçar. Almoçava, dia de final de semana, e ele voltava pra cá, pra Jaxanville. Ou a gente ia em algum balneário, algum local assim, mas só amizade. Não, a gente não tinha um relacionamento pessoal ainda não, íntimo não, só amizade. Foi uma amizade, assim, por longo tempo. Uma amizade bacana, uma amizade... E quando que foi que o John falou, vem morar comigo, Jack? Ai, não, aí o John sabia tudo de mim, velho. E aí foi surpresa, eu nunca tinha ido pro Brasil, após quatro anos aqui, eu nunca tinha ido visitar meus filhos. Aí, surpresa, ele foi comprar as passagens pra mim, pra ele, pra gente ir pro Brasil. E ele foi tirar visto também? Tirou visto, tirou tudo. Tô falando que essa Jack, atrás dessa carinha da Jack, deve ter alguma coisa que ela deixe esses gringos loucos, hein? Não, eu não tenho nadinha. Hã? Eu não tenho nada que deixe não me aparecer, eu sou magrela. Mas você é muito simpática, sorridente, você tem um bom ar de pessoa feliz, gente do bem. É, eu sou do bem, isso é verdade. É, aí ele comprou as passagens pra gente ir pro Brasil, a gente foi e... Peraí, 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 teus filhos falaram, peraí, mãe, você saiu com o Jim, voltou com o John? Não sei, foi pesado. Quando eu falei pros meus filhos, que eu conheci um americano, falei tudo de o John, mamãe, tenha cuidado, pelo amor de Deus. Aí eles ficaram com medo, meus filhos ficaram morrendo de medo. Mamãe, não se envolva, mamãe, pelo amor de Deus, se ela não conhece a pessoa, se ela tá aí sozinha. A minha família pedia pra eu voltar, chorava, meus filhos não, eles não pediam, a minha mãe, minhas irmãs, tudo, chorava, ia embora e tal. Falei, não é o que eu quero ainda. Sim, aí os meus filhos ficam com medo, eu digo, não, o John é uma pessoa legal e tal. Aí quando, só vou conhecer teus filhos, eles estão com medo de mim, aí eles foram do Brasil, ele foi junto comigo. Aí lá no Brasil ele pediu o casamento com meus filhos. Reuniu minha família e disse, eu quero casar com a sua mãe, antes de perguntar pra ela, eu vou perguntar pra vocês. Ó, tô falando que... Quem que fala, peraí, deixa eu colocar eu grandão aqui. Pessoal, quem que fala que americano é frio? Quem que fala que americano... Ah, americano é frio. Não, americano não é frio não, fala. Eu sou casado com uma americana, de frio não tem nada. Eles são decididos, são verdadeiros, tipo assim. É isso aí, eles são verdadeiros. Se eles querem, eles querem. Se eles não querem, eles dizem não na tua cara, não importa. Não tem enrolação. É, é isso aí, não tem enrolação. Eles não têm medo de te machucar. O não deles não estão nem aí, se eles te machucam. Mas se eles querem uma coisa, eles vão até o fim, eles lutam pelo que eles querem. Eles são assim. E aí, quando ele falou pra... Aí falaram pros teus filhos, e teus filhos falaram, ah... Começa com a letra J mesmo, minha mãe... Aí, quando ele pediu pra você, como que foi? Ele falou, vamos casar, assim? Não, ele já foi pedindo pra minha família. Reuni a minha família toda, e já foi me pedindo em casamento. E você deu risada, né? Antes que eu pedi pra você, eu já peço pros seus filhos. Já pedi pra família. Aí eu falei pra ele que eu ia pensar. Ah, tô falando que essa Jaqueline ainda... A Jaqueline ainda dando uma... Vamos pensar. Deixando o tadinho do John. Papai, não, tá caindo na cadeira. Eu falei que eu ia pensar, porque eu ainda não tava ainda decidida se realmente queria casar. E eu não conhecia ele. No todo, né? Eu precisava conhecer. Só que aí ele falou, tá bom, eu te dou o tempo que tu quiser. Aí, quando nós voltamos no Brasil, passamos duas semanas, quando voltamos pra cá, foi a época que teve um furacão doido aí, que atingia a minha cidade. Então, ele pediu, ó, eu vou te buscar pra tu vir pra cá, passar essa temporada de furacão. Aí eu vim, chegando aqui, e ele não deixou mais eu sair e eu ir embora. De fato, tu vai morar aqui comigo, a gente vai ficar com as coisas lá em Bronson. E tinha mesmo a rede de hotel que eu trabalhava, tinha essa rede de hotel aqui. Então, eu fui a gerente, já me conhecia lá do outro hotel. Então, ela fez a transferência pra mim. Na hora, eu fiquei trabalhando no outro hotel aqui. Que era da mesma rede que eu trabalhava. Isso foi quando? Eu nem me lembro mais, é ano de 2017, por aí. 2017. E onde você tá agora, Jacksonville? Jacksonville, é. Foi aí, eu fiquei com ele, a gente ficou morando junto, mas não aceitei a proposta de casamento, não. Só morando junto. Aí ele foi, me matriculou na escola de inglês, SOL, que é o programa pra imigrantes, né? E aí eu comecei a estudar inglês. E os filhos dele aceitam você de boa? Não, ele aceitou. Ele tem dois filhos, uma filha mora na Califórnia. Todos me aceitaram. A família dele toda, o pai, a irmã, todos, maravilhosos. Todos me aceitaram de boa. Não tive problema com a família dele, não. O tio é um homem, como é que eu digo, ele é uma pessoa independente em todos os aspectos, né? Então, não fazia diferença pra ele se aceitar seu nome. Mas ele ficou feliz que a família me acolheu, gostou de mim. E ele trabalha, é aposentado? O que o João faz hoje? Ele é funcionário federal. Ele não é aposentado ainda, ele não quer aposentar agora. O que ele faz? Ele trabalha no aeroporto, é negócio de engenheiro elétrico, ele trabalha com os eletrônicos no aeroporto. Entendi.